Viva Sobre Carrizo, hoje, deixem-me partilhar convosco que é um feito histórico. Há cerca de três anos começávamos o podcast, no início de setembro de 2020, naquele ano da pandemia, enfim, já passou, mas é a primeira vez que estamos no estúdio do Jornal Público em Alcântara, Lisboa, com vista para o Tejo e para o Comboio da Ponte, mas é a primeira vez que estamos os três presencialmente a gravar em estúdio. Por isso, viva Carlos Cipriano, viva Diogo Ferranunes, bem-vindos. Olá, olá. Hoje temos muita coisa para falar porque, efetivamente, a atualidade ferroviária não parou com este verão e não há se especializa em relação aos comboios e à ferrovia no geral. Quer dizer, a questão é que a realidade é muito silly, é cada vez mais silly. O problema é esse, Ruben. É isso que nós vamos vendo no verão, no inverno, no outono, em qualquer estação. E um dos grandes problemas, Diogo, é que apesar do discurso público e político ser muito favorável à ferrovia, depois o que acabamos por nos aperceber no terreno, é que as coisas não estão tão bem como o discurso político pode-se fazer querer parecer. Isto porque, por exemplo, ao Oeste, e o Carlos Cipriano é quase o nosso enviado especial à Liga do Oeste, sempre um olhar muito atento ao que se passa por lá, mas também no Algarve, no Norte, têm havido supressões constantes, umas por avarias de material circulante, outras também por causa de falta de revisores. Voltámos a ter uma falta de revisores na CP. Diogo, o que é que se está a passar para voltarmos quase ao cenário de 2017, em que ninguém sabia muito bem se o comboio aparecia, se aparecia há horas, se aparecia limpo, entretanto parece que voltaram a fazer as coisas bem e agora voltámos ao mesmo, foi isso? A questão é como aquele clichê que uma coisa é chegar lá. Chegar lá é fácil, chegar ao estado do comboio aparece, aparece há horas e aparece limpo. Outra coisa é manter esse estado. E para que isso aconteça é preciso estratégia, pulso, influência, organização, que é a coisa que tem faltado. E também algum bril, diria eu. E também, digamos, um toquezinho do governo e aqui e acolá, não é? Porque a dívida da CP continua por doar. Falavas da questão dos revisores. Supostamente anunciaram há dois, três meses que iam contratar 70 revisores, mas estão a demorar a entrar, não é? Porque têm faltado. E depois há bilheteiras também que ficam fechadas. Depois é a venda de bilhetes a bordo, só que provavelmente os comboios estão cheios, portanto são menos bilhetes que a CP está a vender, menos receita que está a entrar, não é? E depois, no final do ano, farão as contas. E o Respaço no Oeste é paradigmático, porque provavelmente, também se as obras já tivessem concluídas, não é? A eletrificação da linha se já tivesse feita, certamente não teríamos automotoras da série 592, não é? 592 é alugada da Renfe e que tem isso a variar, não é? Não há manutenção, não tem sido feita a manutenção devidamente, por culpa também de Espanha, mas o Carlos explicará isso com mais detalhe. E por todo este conjunto de circunstâncias, quem sofre sempre é o passageiro. Porque se o comboio não aparece, depois lá estará um autocarro pronto para ligar Caldas de Arrinha e Lisboa em uma hora, Torres Vedras e Lisboa em menos de uma hora, se eu preciso. E assim se vai deitando o comboio, meio que consegue transportar mais gente da forma mais ecológica para o lado. E lá está, o discurso é uma coisa, a realidade é descarrila. Já agora deixa-me partilhar também um dos episódios do meu verão, normalmente costumo parar sempre ali no restaurante, na estação do Ferragudo, que recomendo muito, é bastante bom. E o que aconteceu este ano é um sintoma do que bem aconteceu há muito tempo, com as linhas que estão por modernizar o comboio, o último comboio do dia que ia para Lagos, não havia sinal dele, tinha passado o horário, havia passageiros à espera, turistas notavam-se claramente que não conheciam a ferrovia em Portugal, passaram 10 minutos, passaram 15 minutos, eles lá se levantavam, olhavam para o relógio, olhavam para os horários impressos em papel, que estavam colados do lado fora da estação, andavam de um lado para o outro, passaram 20, 30 minutos, nada. Resultado, resolveram chamar um táxi e foram de táxi muito provavelmente até Lagos. Ou Duber? Ou TVD? Sem saber o que é que se estava a passar. Logo depois, 50 ou 60 minutos, por volta disso, lá chegou o comboio para Lagos, quem não conhecia, não soube sequer que aquele comboio apareceu. Carlos, isto todos os dias acontece em estações que estão desguarnecidas, em que não há pessoal da IP para dizer o que é que se passa com a circulação ferroviária, e na Linha do Oeste voltou a acontecer diariamente com supressões constantes, em que os passageiros não fazem ideia se o comboio vem, se vem com atraso, se não vem sequer. O que é que se está a passar? Exatamente, por causa disso é que eu titulei a peça que escrevi sobre a Linha do Oeste com Regresso ao Passado na Linha do Oeste. E porquê que é o Regresso ao Passado? É o Regresso a 2018, é o Regresso àquele momento em que a CP estava praticamente a ir ao fundo, com supressões diárias em praticamente todas as linhas, e depois de um momento em que se cumpriram objetivos mínimos, e eu cito o anterior presidente da CP, Nuno Freitas, que dizia o comboio chega, chega a horas e chega limpo. E isso de facto conseguiu-se fazer, mas agora regressou-se ao passado, ou seja, a CP está claramente novamente a afundar-se. O caso da Linha do Oeste é paradigmático, eu peguei num domingo 3 de setembro em que foram suprimidos 5 comboios, 2 entre Caldas e Torres, entre Caldas e Liria e entre Caldas e Figueira da Foz, e onde não só os passageiros ficaram nas estações à espera de um comboio que nunca chegou sem qualquer informação, como a CP, mesmo sabendo que estas supressões eram inevitáveis, porque se deveu à avaria de uma automotora e já sabia que durante o resto do dia isso iria ter consequências. A CP não precaveu isto e não sequer pôs transbordo rodoviário, o que significa de facto um total desrespeito pelos seus clientes. Portanto, temos aqui duas coisas graves, ou muitas mais graves, quer dizer, primeiro os comboios não deveriam avariar, é a primeira coisa, não deveriam ter que ser suprimidos por causa disso, mas uma vez havendo estes problemas, deveria haver a preocupação de se fazer transbordo rodoviário, ou seja, a empresa não pode deixar as pessoas nas estações e apiadeiros à espera de um comboio que não chega. É verdade também que antigamente as estações estavam guarnecidas, as pessoas tinham informação pelos ferroviários que estavam nas estações, e hoje em dia as estações são um deserto. Não há informação nenhuma, não há ferroviários, não há ninguém, e portanto as pessoas acabam de facto por desistir, e quem espera pelo comboio uma vez e ele não aparece, na próxima vez vai optar por outras soluções. E portanto isto é muito grave, porque como dizia o Diogo, se calhar falta aqui um bocadinho de brio, falta aqui um bocadinho mais de interesse e de pulso na gestão da empresa para que isto não regresse ao passado como já aconteceu. Tenho aqui contudo uma nota positiva, que é a AMT respondendo a perguntas do público saiu a terreiro e, enquanto regulador, enquanto fiscal da AMT, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, não é? Veio dizer que, cito, a ausência de informação da supressão ou atraso de serviços não é admissível num serviço público essencial financiado pelos contribuintes, devendo existir mecanismos de censuramento contratual mais exigentes, sempre que os motivos sejam efetivamente imputáveis à empresa, o que foi o caso. Portanto, se os operadores começarem a ser multados por desconsiderarem desta forma os seus clientes, talvez a atitude mude. O problema é que tem que ser pela punição e não um prémio pelo bom comportamento, tem que ser à lei do chicote quase, senão é um bocado masoquista, mas se calhar vai ter de ser à bruta que se consegue encarrelar as coisas. Já agora, estes atrasos têm-se devido aqui no caso da linha do Oeste e também no Alentejo e também no Algarve. São efetivamente, a maior parte dos casos, são avarias no material motor, não é? Estamos a falar de automotoras que são velhas, tanto as UDDs 450 no Algarve como as 592 no Oeste têm um prazo de validade que quase foi ultrapassado. Aliás, o prazo de validade deve ser quase que eterno, não é? Se houvesse uma boa manutenção e substituição de peças, embora saísse caro. O que se passa é que, no caso das automotoras espanholas, a Renfe é responsável pela sua manutenção, mas, digamos que, adjudica à CP, anteriormente à AMF, a manutenção ligeira. Paga por isso, ou seja, é uma coisa muito curiosa, ou seja, a CP paga o aluguer das automotoras à Renfe, mas a Renfe paga à CP a manutenção ligeira. E, de vez em quando, faltam peças super excelentes que a Renfe depois não fornece atempadamente e chegam a estar 4 automotoras paradas em conto mil à espera dessas peças. Ora, com a frota assim reduzida, é normal que depois qualquer avaria se repercute com um efeito multiplicador em toda a linha. Já aconteceu esta semana, na linha do Minho Celta, ter de ser feito entre Porto e a fronteira, Valença, com material elétrico, porque já nem havia automotoras a diesel. E, portanto, a situação é grave e eu não estou a ver a atual administração da CP a encarar este problema de frente, de forma a resolvê-lo. É certo, e como tu disseste, é preciso que o Governo ajude um pouquinho, é preciso que o Governo também se mexa, que seja sensível a isto, não me parece. Tu há bocado falaste na dívida histórica da CP, disseste perdoar, eu acho que perdoar não se trata bem de perdoar, aqui não há perdão nenhum, acho que isto é um direito da CP, não é? Porque a CP, durante décadas, diria que durante 100 anos, foi obrigada a fazer serviço público, sem a respectiva contrapartida, por parte do seu acionista, e, portanto, é inteiramente justo que haja um saneamento dessa dívida histórica para que possa competir taco a taco num cenário de liberalização. Mas, mais uma vez, isto foi inscrito no Orçamento de Estado de 2022 e nada se fez. Já estamos em meados de setembro. E nada se fez. E, no entanto, isto até nem afeta as contas públicas, porque sai de um lado e vai para o outro. Agora, o que é que se passa aqui que impede que se resolva este problema? É um mistério para mim. Mas os jovens já vão ter quatro bilhetes para andar na CP. Não vai dar, provavelmente, para conhecer todo o país, mas vão ter quatro bilhetes de borla, hã? Grande prenda, grande prenda. Agora, a questão é, mais uma vez, e a CP vai ser ressarcida por isso? Ora, aí está. Ou fica tudo, assim, mais ou menos, metido no pacote do contrato de serviço público? É que quatro bilhetes, milhares de jovens, têm o seu custo. E a CP vai internalizar esse custo? Ou o Estado, quando decidiu esta medida, também inscreveu no Orçamento de Estado compensar a CP por estes bilhetes para os jovens? Se calhar não. Se calhar fica tudo no mesmo pacote. Mas essa resposta... Desde temos a CP a ser obrigada a fazer serviço público, a obtecer, digamos, ao Governo, se é necessário a contrapartida. Mas lá para 9 de Outubro, 10 de Outubro, teremos uma resposta a isso. Novo Orçamento de Estado para o próximo ano. O que é certo também é que a informação ao passageiro devia ser uma prioridade maior da CP. Só me lembrar de outros casos de empresas ferroviárias em que, por exemplo, nos Países Baixos é possível localizar cada comboio em tempo real e o passageiro, pelo menos, está confortável porque sabe onde é que está o comboio. E na Noruega também existe uma aplicação da empresa chamada, que é a Barenor, não é? Que é a empresa que gera a rede ferroviária. E numa aplicação móvel eu escolho a estação e vejo, olha, quando é que sai o próximo comboio? Vai sair? Não vai sair? Coisa muito básica, diz a linha e tudo. E, curiosamente, a IP não tem nenhum site onde se possa assistir em tempo real à circulação dos comboios. O que é incrível, porque nós, reparem, nós temos o Flightradar, por exemplo, e outras aplicações que nos permitem ver, no mundo inteiro, o local exato dos aviões que estão, neste momento, a voar, com a origem, com o destino, a quantos pés de altura estão, a velocidade, tudo isso, a hora de chegada, tudo, ao nível mundial para todos os aviões. E, em Portugal, a IP não consegue arranjar uma aplicação para que as pessoas possam saber onde é que estão exatamente os comboios naquele momento? Mas, há dois portais onde dá para saber essa informação. Um é o treinestatus.pt e há uma aplicação para, pelo menos para o Android, não tenho certeza sobre o iOS, os iPhones, que é atrasos de comboios, em que a pessoa pode procurar pelo número do comboio ou pela estação e perceber se o comboio vai sair, se não vai sair, e quanto tempo de atraso. Mas são iniciativas, digamos, da sociedade civil, quem gosta de comboios e faz tudo isso e presta um bom serviço, mas, oficialmente, a IP, o gestor da infraestrutura ferroviária, é que deveria ter um site atualizado em que as pessoas, a qualquer momento, pudessem saber onde é que estão os comboios. Mas, eu tenho algumas más experiências de ligar para o número de atendimento da CP, que, ainda por cima, é pago, e, para além da demora no tempo de resposta, ou seja, ouvimos música e nunca mais somos atendidos, depois, também, a própria resposta, no momento, também não é imediata. Perde-se muito tempo, fica-se muito tempo à espera de saber o que é que se passa com o atraso de um comboio. Portanto, tudo isto é quase da Idade da Pedra, é tudo muito amador e faz falta aqui algum profissionalismo. Se calhar do estrangeiro? Talvez. A desculpa que já, agora, a desculpa que eu ouvi por parte da CP, para não implementar um sistema desse, foi o medo dos grafiters, que tinham medo que, se os grafiters soubessem a localização exata de cada comboio, pudessem atacar esses mesmos comboios. Mas, teoricamente, se os comboios circularem à hora, é fácil saber onde é que cada comboio está. O problema são as linhas que estão, efetivamente, desguarnecidas e que não têm sistemas de informação. Olha, e já que falámos em AIP fazer plataformas e sites, não esquecer que tivemos que ser nós, os três, mais o nosso camarada Rui Barros, não é? A construir uma plataforma em qualquer pessoa que esteja a ouvir o nosso podcast, e não só, pode saber em que estado estão as obras do Ferrovia 2020. Nunca esquecer que essa plataforma está ativa. Basta procurar no Google a que velocidade anda no Ferrovia 2020. A verdade é que, por vezes, nem a própria AIP sabe onde é que estão os comboios, não é? Porque nós temos linhas onde vigora o cantonamento telefónico, em que os cantões, por vezes, são enormes. Nós temos cantões de 50 quilómetros. Temos cantões em que, por exemplo, um comboio que saia das Caldas da Rainha para o Lourissal ou para a Leiria, não têm nenhuma estação guarnecida e, portanto, ninguém sabe onde é que está o comboio naquele momento. A CP sabe. A CP, os tablets dos maquinistas têm a localização. A CP sabe onde é que estão os comboios. A AIP é que pode não saber. Sabe só que está entre uma estação e outra. Estará algures ali pelo meio. Portanto, até pode estar avariado, pode estar parado, mas há momentos em que a AIP não sabe, nas linhas onde vigora o cantonamento telefónico, não sabe onde é que estão exatamente os comboios, que é uma coisa inacreditável no século XXI, não é? Portanto, é muito essencial esta informação ao passageiro, até porque um passageiro informado estará muito mais tranquilo numa estação à espera do que um desinformado que não sabe se o comboio pode ou não aparecer e precisa de organizar a vida. Posto isto, temos também iniciativas da sociedade civil para aumentar aquilo que é a abrangência do Passo Ferroviário Nacional, Diogo. Fala-me sobre esta petição que já está em curso. Foi o Alexandre Dias, que nos enviou um simpaticíssimo e-mail há poucos dias. Podemos dizer que recebemos os e-mails em comboios.com.br Com uma petição para o Passo Nacional Ferroviário, em que o Alexandre defende a inclusão dos serviços interregionais para esta opção, porque há muitas anos do país, basta pensar, por exemplo, na linha do Douro, em que dá para ir de regional, se não estou em erro, entre a régua e o pecinho, mas não dá para fazer o percurso ao contrário. Sim, sim, é verdade. O régua, sim, tem... Há um comboio, que é o último, se não estou em erro, que tem uma classificação de regional, mas depois não há qualquer comboio que faça o sentido contrário com esta denominação. Exatamente, exatamente. Ou seja, dá para ir, mas não dá para voltar, o que é um pouco estranho. E também há aquele caso na linha do Alentejo, entre Beja e Vila Nova da Bernia, em que só há um comboio de manhã e outro ao final da tarde, e há a questão da linha do Sul, sobre a qual já vamos falar mais aqui, a pouco, em que não há sequer comboios, nem regionais, nem sequer interregionais. Portanto, quem quiser seguir de Setúbal para... Tunes. Para Tunes. Para Lagarro, exatamente. Não dá. Pois, este passo ferroviário nacional tem algumas lacunas. Já no Entre Linhas, o deputado do Partido Socialista José Carlos Barbosa comprometeu-se dentro do grupo parlamentar a alterar aquilo que são os comboios válidos para este passo ferroviário nacional, nomeadamente com o alargamento dos comboios interregionais e também dos urbanos. Esperemos que seja isso que seja proposto para o passo ferroviário nacional valer efetivamente a pena. No fundo, alargar o passo ferroviário nacional a todos os comboios que não tenham reserva obrigatória de lugar. Exatamente. E para completar a informação basta procurar petição passe ferroviário nacional e a primeira resposta é precisamente a página no parlamento .pt onde dá para assinar a petição o sobrecarris apoia esta petição e subscreve. E subscreve. Diogo, tu também estiveste a fazer as contas e a percebeste que apesar da procura aparentemente ter aumentado, não é? Porque se olhamos para a rodovia a oferta aumentou muito nos últimos 20 anos. No que toca à ferrovia os comboios entre Lisboa e Porto são os mesmos de há 15 anos. O que é que se passa? Lembram-se onde é que estavam em 22 de Abril de 2007? O Carlos já esqueçava onde é que estava. Sim, estaria pelo menos na véspera estaria a escrever uma peça que tinha como título Modernização da Linha do Norte não tem prazo de conclusão definido. Isto em 2007. E na altura relatava que tinha havido uma conferência de imprensa da CP para apresentar os novos horários e o público perguntou quando é que estaria concluída a modernização da Linha do Norte e qual seria o tempo de percurso quando essa modernização estivesse concluída. Repito, isto foi em 2007 e cito Castanho Ribeiro o administrador da REFER disse que a conferência de imprensa era da CP pelo que seria indelicado responder à pergunta. E Creadores dos Reis Presidente da Transportadora limitou-se a dizer que a CP quer andar de pressa desde que a infraestrutura o permita e portanto houve aqui um chutar para canto por parte dos dois administradores das duas empresas. A modernização da Linha do Norte é uma longa novela. Eu reporto-me aqui também a uma outra peça que eu escrevi em 1999 em que eu dizia que a modernização da Linha do Norte portanto três anos depois de ter começado já se perspectivava que ia custar mais 63 ou 64 milhões de contos portanto estamos a falar pouco depois dela arrancar em custar mais 320 milhões de euros do que estava previsto. E isto porquê? Porque quando nos anos 90 arranca a modernização não se previu que se deveria mexer na plataforma julgava-se que bastava substituir o balastro e os carris e não se fez a previsão de que era necessário de facto sobretudo nas zonas mais junto aos rios junto ao Tejo junto ao Mondega Valsantarém Mondega etc que era de facto ir arrancar tudo o que estava por baixo pôr de novo e fazer uma modernização mais a sério e portanto isso atrasou logo à partida o projeto depois com a ESPO 98 decidiu-se construir a Guarda do Oriente que foi uma decisão exterior na altura à ACP e à RFR foi bem-vinda mas foi exterior e portanto isso veio ainda encalacrar mais a modernização da linha do Norte e depois claramente as coisas não correram bem adotou-se umas intervenções de via que não funcionaram mais tarde autorou-se o método de trabalho e trabalhava só numa das vias e punha-se a outra a circular com os comboios ascendentes e descendentes na mesma linha bom o que é certo é que estamos a falar de uma coisa que começou em 1995 e que hoje em 2023 não está concluída e o pior Carlos é que por volta de 2006 a 2007 o padrão de velocidade para a renovação da linha baixou dos 200 para os 160 km por hora com graves consequências para o tempo de viagem porque quando se fez a última grande alteração dos horários no tal dia 22 de abril de 2007 a partir deste dia a CP aumentou de 15 para 18 as ligações diárias entre Lisboa e Porto 11 das ligações alfa pendular as outras 7 locomotiva carruagens do Intercidades nesta altura entre Santa Apelona e Campanhã a viagem passou a ser de 2 horas e 44 minutos com o alfa pendular e de 3 horas e 9 minutos com o Intercidades hoje em dia todos nós sabemos que é mais de um quarto de hora por cima disto por causa das obras que acontecem ali em Espinho Gaia e afins e qual é que é o grande problema nestes últimos 15 anos quase 16 16 já o número de viagens de comboio estagnou houve apenas mais uma viagem entre 2013 até 31 de julho de 2020 quando houve o acidente de Sor que deu cabo de um alfa pendular uma unidade foi à vida de 10 passaram para 9 e no entretanto as empresas de autocarros explodiram no sentido em que a oferta de lugares multiplicou-se ao ponto de neste momento segundo as contas que andámos para aqui a fazer a uma sexta-feira há mais lugares num autocarro do que no comboio e então vou dar aqui o detalhe a rede express a Flixbus e a Gypsy contando as viagens entre Lisboa 7 de Rios Porto Campanhã e Lisboa Oriente Porto Campanhã também oferecem um total de 6.608 lugares os lugares da CP são 6.514 adotando para já agora o detalhe de o alfa pendular tem 301 lugares sentados e para o para o Intercidades foi considerado uma média de 6 carruagens por cada percurso que normalmente não é ou é 5 ou é 7 depende da procura tem 438 lugares disponíveis por cada viagem que dá o total de 6.514 menos do que os 6.608 do autocarro com outro detalhe adicional de as empresas autocarros têm 128 viagens em cada sentido chega a haver horas do género 7, 8, 9 da manhã 4, 5, 6, 7 da tarde em que há autocarros a sair de 5 em 5 ou de 10 em 10 minutos quer de 7 rios quer do oriente portanto frequência é o que não falta e as empresas dizem que se for preciso as empresas de autocarros estão disponíveis para reforçar ainda mais esta oferta e o comboio o que é que temos visto uma linha do norte completamente escutada que está a 90% da sua capacidade só dá mesmo para fatores extraordinários enquanto as empresas de autocarros florescem aliás outro dia estava na estação rodoviária de 7 rios e achei muito estranho um aviso que dizia vai partir da linha no mortal o autocarro com destino a Porto Campanhã eu achei aqui muito estranho estou habituado a ver isto é com os comboios mas agora já acontece com os autocarros desde que há o terminal rodoviário em Campanhã de facto por tudo que tu acabas de dizer Diogo daí a necessidade permanente de se fazer a nova linha Lisboa-Porto a linha de alta velocidade porque a linha do norte tal como está e por muitos remendos que se façam não consegue ser uma linha para o século XXI não consegue dar resposta a isto e portanto se nós queremos aumentar a oferta ferroviária se queremos que a ferrovia seja efetivamente a alternativa esta linha tem que ser construída a linha do norte de facto não o permite e já agora deixa-me só lembrar-te o seguinte aliás no nosso projeto o Viajar Sobre Carris que pode ser visto no site viajarsobrecarris.anteropiros.com onde nós estudámos a evolução dos tempos de percurso a partir de Lisboa e Porto para vários destinos no país nós reparámos que no caso da linha do norte há a forma geométrica de uma catenária a catenária tem uma forma geométrica em que no início havia um determinado tempo de percurso que depois se melhorou quando se avançou com a modernização da linha do norte depois estagnou durante algum tempo e depois voltou novamente a subir o tempo de percurso quando se reiniciaram as obras e isto porquê? porque tudo isto tem a ver com as indefinições e indecisões e más decisões do poder político em relação à linha do norte versus linha de alta velocidade recordemos que o TGV foi anunciado há 20 anos entre Lisboa e Porto e já havia projetos há 30 certo mas anunciado como compromisso foi na altura do governo ministro João Cravinho ministro João Cravinho exatamente foi anunciado na altura o TGV Lisboa e Porto em 3 horas e depois com base nessa premissa os governos seguintes foram desinvestindo naquilo que era a modernização inicial da linha do norte porque dizia-se com alguma lógica bom, se vamos ter uma nova linha de alta velocidade não é necessário de facto modernizar tão bem a linha do norte e então acabamos neste momento aquilo que a IP está a fazer na linha do norte no âmbito do Ferrovia 2020 não é realmente uma modernização é uma rive é uma renovação integral de via basicamente é a manutenção pesada porque se está a repetir as mesmas decisões de há 15, 20 anos atrás em que se diz não vale a pena apostar mais na linha do norte porque vem aí a alta velocidade ora bem convém ter presente que se a alta velocidade se efetivamente se construir essa linha e já só falem de Porto e Sor nunca será antes de 2030 e vocês já conhecem o meu ceticismo portanto nós vamos ter que contar com a linha do norte por muitos anos ainda como o principal eixo como a principal coluna vertebral do sistema ferroviário do país e portanto é necessário efetivamente concluir as obras o mais rápido possível porque vamos ter que só contar com essa linha ainda durante bastantes anos e o pior é que enquanto as obras não estiverem concluídas quer o intercidades quer o autocarro fazem exatamente o mesmo tempo de viagem 3 horas e 15 minutos entre Lisboa Oriente e Porto Campanhã sendo que o autocarro pode dizer ah é mais desconfortável ah é mais complicado ir à casa de banho mas tem muitas comodidades que são muito valorizadas hoje em dia como o Wi-Fi e ter tomadas de carregamento em todos os lugares ah e é mais barato mas essa é outra das questões porque agarrar as promoções a CP nem com duas ou três semanas de antecedência porque é muito complicado mesmo já para não falar de o autocarro em termos de emissões são 8,5 kg de CO2 de óxido de carbono por passageiro o comboio são 3,29 kg de CO2 portado dados da Associação Ambientalista Zero olhamos para a linha do norte mas agora vamos focar o nosso olhar mais a sul porque a linha que liga a região de Lisboa ou Algarve também vai ter constrangimentos por causa das obras Carlos que vão obrigar à supressão de alguns comboios substituídos pelo serviço rodoviário se vai obrigar não será exatamente à supressão mas à supressão parcial sim a supressão parcial entre Grândula e a Funcheira porque a linha vai estar interrompida vai estar interditada durante o período noturno mas é um período noturno que entra pelo fim começa no fim da tarde e acaba já a meio da manhã quase e que vai obrigar a que durante 3 fins de semana haja transbordos em 24 comboios portanto estamos a falar de alfas pendulares e intercidades em que os passageiros se vêm de Lisboa chegam a Grândula vão ter que fazer o transbordo para um autocarro até à Funcheira onde depois retomam a viagem de comboio até ao Algarve ora isto é no mínimo uma hora e meia de atraso porque a viagem se fosse de automóvel eram 56 minutos no autocarro será uma hora e picos com mais um quarto de hora em cadastração para o transbordo portanto estamos a falar de penalizar a viagem entre Lisboa e o Algarve em hora e meia ora só irão apanhar esse comboio os passageiros incautos que desconheçam este transbordo porque o óbvio é arranjar uma alternativa não é? agora pergunta-se e porquê que isto acontece? bom a IP argumenta que as obras que tem que fazer nas estações técnicas entre Grândula e Funcheira para as adaptar a cruzamentos de comboios de mercadorias com 750 metros obrigam a interditar a linha durante o mínimo 30 horas bom eu não vou discutir isso não sou especialista mas mas mantenho dúvidas ou seja eu pergunto-me se o planeamento da IP alguma vez considerou a preocupação de não chatear os passageiros da CP e se houve de facto a preocupação de evitar que estas supressões parciais acontecessem porque eu recordo-me que nos anos 90 a linha da Beira Alta foi integralmente modernizada com muito poucas interdições e portanto será que não era possível evitar isto ou será que a IP vai sempre pela via mais fácil e não está para se preocupar muito em programar melhor ou por menor em planear melhor e evitar estes problemas é que vão ser 24 comboios em que os passageiros quando souberem disto preferirão não os apanhar e portanto a CP vai ser muito prejudicada com isto e nada nos garante que chegada a hora em que está prevista a reabertura da linha efetivamente as obras já estejam concluídas isso aconteceu na linha do norte várias vezes e tem acontecido e também agora no entroncamento também são sucessivos os atrasos em obras programadas o que eu acho muito interessante no texto do Carlos é esta frase que é quase lapidar que diz que as obras são trabalhos destinados a melhorar a circulação de comboios de mercadorias mais uma obra by IP com zero ganhos para os passageiros nada de novo Diogo nós sabemos que o Ferrovia 2020 é digamos um corolário do PET e 3 mais que era mais dedicado de facto ao tráfego de mercadorias portanto a questão do tráfego de passageiros a coesão territorial tudo isso não estava presente nesse documento que o governo atual que o governo do PS comprou ao governo de Passos Coelho para a modernização da ferrovia portuguesa e portanto sim é verdade a maior parte dos investimentos são para melhorar as mercadorias e não os passageiros o exemplo supra sumo o exemplo máximo é a Beira Alta aquela linha não sei se vocês se lembram que está há quase dois anos fechada e que quando reabrir não vai ter nenhuma melhoria para os passageiros a não ser repor os tempos de viagem que existiam antes de ela estar degradada porquê? porque todo este investimento está a ser feito visando o tráfego de mercadorias aliás eu até queria aqui partilhar convosco esta pequena reflexão a linha está fechada há quase dois anos todos nós sabemos que já não vai reabrir no dia 12 de novembro portanto está fora de questão quer dizer está escrito nas estrelas já sabemos isso e portanto eu pergunto-me o seguinte se calhar o país poderia passar bem sem a linha da Beira Alta reparem que não aconteceu nenhuma revolução não aconteceu nada quer dizer os passageiros coitados lá andam alguns autocarros já arranjaram a alternativa já se desabituaram da linha da Beira Alta as mercadorias arranjaram algumas alternativas pela Beira Baixa outras vão de caminhão e portanto o país não perdeu assim tanta produtividade pelo facto de aquele corredor estrutural estar fechado há dois anos eu estou convencido que hipoteticamente se a Beira Alta desaparecesse do mapa que de facto não acontecia grande moça ao país e isto é demonstrativo da pouca importância que o caminho de ferro tem em Portugal eu não concordo contigo Carlos desculpa acho que as empresas de mercadorias não iam achar gracinha nenhuma a haver menos um canal de ligação a Espanha não é? as empresas de mercadorias sim a Medway e a Tacargo sim mas eu estava a falar no país como um todo e no país como um todo se fechasse a linha da Beira Alta em definitivo e até vou arriscar mais vou exagerar como é óbvio mas hipoteticamente se fechasse a linha do Oeste se fechasse a linha do Alente talvez tirando o eixo Braga Faro tirando o eixo Braga Faro de facto neste momento tal como estão as coisas com a oferta que existe e com o pouco que as pessoas confiam na ferrovia se calhar o país não perderia muito não haveria nenhuma revolução nem a maioria dos portugueses ficariam muito chateados tirando de facto algumas pessoas mais militantes e que defendiam a ferrovia mas de facto neste exercício abstrato que eu estou a fazer podíamos fechar metade das linhas em Portugal que de facto não haveria nenhuma revolução e o país não perderia assim tanta competitividade por isso é que continuamos a traçar aqui por vezes um cenário negro para a ferrovia e aparentemente lá fora no discurso político está tudo bem e pouco pouco há a fazer não é? Ai silly season lá estamos nós supressões constantes atrasos nas obras obras com poucos ganhos para os passageiros já nem falo do PNI 2030 que nem sabemos bem onde é que ele anda não é? e continuamos cá de 15 em 15 dias como sempre Carlos Cipriano Diogo Ferreira Nunes até ao próximo episódio e olha foi um prazer ter partilhado o estúdio hoje convosco porque não é todos os dias que nos podemos sentar à mesma mesa muitas vezes gravamos isso à distância e é sempre um prazer estar convosco aquele abraço aquele abraço tchau o público fica no ouvido o público fica no ouvido